Pessoal, esse é o Squatna, popularmente conhecido como Tubarão Anjo. É uma criatura fascinante que habita principalmente em águas costeiras, do Atlântico e do Mar Mediterrâneo. Este tubarão recebe o nome de anjo devido às suas distintas barbatanas peitorais, que se assemelham a asas, dando-lhes uma aparência única e graciosa. O animal possui um corpo achatado, que é bem parecido ali com as arraias, e uma coloração que varia de tons marrons a cinza. O Tubarão Anjo ainda possui uma camuflagem perfeita para se misturar com fundos arenosos dos oceanos, onde muitas vezes passa despercebidos. Seus olhos são estrategicamente posicionados na parte superior da cabeça, permitindo uma visão eficiente de suas presas, que geralmente são pequenos peixes e crustáceos. Este predador noturno é conhecido por sua abordagem paciente e estratégica ao se alimentar. Sua técnica de caça envolve ficar imóvel no fundo do oceano, esperando que presas se aproximem antes de atacar rapidamente. A dentição afiada especializada do Tubarão Anjo garante uma eficácia letal em suas investidas. Apesar de sua aparência intimidante, o Tubarão Anjo não representa uma ameaça significativa para os humanos. Geralmente são inofensivos, preferem evitar confrontos, e quando ameaçados, podem se enterrar na areia para se proteger. Infelizmente, o Tubarão Anjo enfrenta desafios relacionados à pesca acidental e à degradação de seu habitat, e o animal está na lista vermelha de espécies ameaçadas. A conservação desse animal é crucial para manter o equilíbrio do ecossistema marinho. Ex接下來 oство dos別amentos encantados. ¡Bruha, gente! Obtenida-se, porque vai incluir cometer a pesca ac systematic marinho, que vai ser utilizada a pesca ac 크ca acidental e a pesca acidental. Aport notariam, porque vai ter uma del princess de Catedrala acima acidental, juntando com a defa de carne a século referenciar por pers possessed. É só coisas esse tipo de couldatação de traseira acсон anjo do campo candle. Obrigado.